O ano de 2024 está cada vez mais próximo e dentro de poucos dias, 2023 será mais um ano passado em nossas vidas. Enquanto nos aproximamos do ano novo que vai chegar, temos a oportunidade de refletir sobre nosso futuro e estabelecer metas para as diferentes áreas de nossas vidas. Esta é uma prática que nos direciona a uma vida com propósitos. Um projeto de vida claramente definido oferece uma visão clara do que desejamos alcançar, seja na carreira, relacionamentos ou desenvolvimento pessoal. Estabelecer metas mensuráveis e realistas nos permite medir nosso progresso, proporcionando um senso de realização cada vez que alcançamos os alvos previamente estabelecidos. Além disso, um planejamento cuidadoso nos capacita a priorizar o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Entretanto, antes de traçarmos qualquer plano, precisamos buscar a vontade de Deus, porque, de acordo com a Bíblia, os propósitos de Deus devem estar acima de tudo. Em Provérbios 19, 21, lemos A verdade é que o homem tem muitos planos e propósitos e muitas vezes é bem sucedido em seus empreendimentos. Entretanto, quando busca o poder e a direção de Deus, os resultados são maiores e melhores. Deus nos criou com propósitos específicos em mente. Ao fazer um projeto de vida, precisamos buscar sua orientação para alinhar nossos planos com a vontade dele. Isso demonstra nossa confiança nele e o reconhecimento de que ele é senhor de nossas vidas. Pretender viver a revelia da vontade e da direção de Deus é uma loucura, a começar pelo fato de que nem sabemos se teremos o futuro à nossa disposição, como nos adverte Tiago. Em seguida, o texto nos propõe qual deve ser o nosso posicionamento. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa expressão, se Deus quiser, é fundamental. É a condição inquestionável que precisa ser levada em conta em qualquer projeto de vida. Por isso, ao planejar para o futuro, não podemos depender apenas de nossa capacidade humana ou de nossos próprios esforços, mas reconhecer o poder e a soberania de Deus e permitir que ele esteja, de fato, no controle de tudo. Levar em conta a vontade de Deus e viver na direção dos propósitos dele é uma maneira de honrá-lo e glorificar o seu nome, como nos recomenda o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Nossa submissão a Deus com a disposição de viver na total dependência dele nos leva a incluir em nosso projeto de vida metas espirituais, pois a nossa realização pessoal não tem a ver apenas com o sucesso material, mas também e principalmente com o crescimento espiritual. Além de dar prioridades às metas espirituais, precisamos saber que as outras metas, ou seja, as profissionais, financeiras e familiares, devem ser definidas à luz dos valores espirituais que guiarão nossas escolhas e ações, tais como o amor, a honestidade, a compaixão e a justiça. Embora os planos sejam nossos, quando estamos na dependência de Deus, precisamos ser submissos a Ele e ajustar nossos projetos conforme Ele direciona os nossos passos. A nossa segurança está em saber que os planos dEle são perfeitos, mesmo quando os nossos caminhos parecem incertos. Ao planejar para o ano novo, reserve um tempo diário para oração, estudo da Bíblia e comunhão com Deus. Colocar Deus no centro da sua vida garante que cada passo dado esteja em sintonia com a vontade dEle. Leve em conta seus valores, paixões e habilidades. Identifique as áreas de sua vida que gostaria de desenvolver e estabeleça as metas que deseja alcançar. E atenção, ao definir suas metas, seja específico. Estabeleça metas mensuráveis para as diferentes áreas da sua vida. Para sua carreira, para seus relacionamentos, para sua saúde, para o seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, em vez de planejar, simplesmente emagrecer, planeje emagrecer tantos quilos. Meu plano é emagrecer no ano que vem 5 quilos. Essa é uma meta mensurável. Em vez de planejar ler mais livros, planeje, por exemplo, ler um livro por mês. Em vez de planejar simplesmente fazer uma poupança, planeje, por exemplo, que vai depositar 10% do seu salário em uma poupança. Somente assim é possível avaliar com objetividade se a meta foi alcançada ou não. Outra coisa, organize suas metas levando em conta o critério das prioridades. Dê mais importância ao que é realmente mais importante. Gosto muito de uma frase que ouvi do pastor Thomas Wade quando foi missionário no Brasil. Ele gostava sempre de dizer A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aí está um bom conceito de como estabelecer nossas prioridades. Concluindo, eu quero dizer que ao fazermos um projeto de vida, estamos participando ativamente da construção do futuro que Deus tem para nós. Então, que busquemos sua orientação, estabeleçamos metas alinhadas com seus propósitos e estejamos abertos à sua vontade soberana. Que nossas vidas sejam projetos que glorifiquem a Deus e impactem o mundo ao nosso redor. E que o Senhor nos ajude a compreender isso.